E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos encerrando hoje, vamos encerrar hoje, o capítulo 5 da obra Agenda Cristã de André Luiz, pela psicografia do querido médico Francisco Cândido Xavier, cujo título é Medicamentos Evangélicos. E ao longo do tempo, homeopaticamente, André Luiz foi nos sugerindo alguns desses medicamentos, já que Jesus veio para os doentes e não para os sãos, e já que a questão do autoconhecimento nos faz ver, faz que cada um de nós se enxergue, se perceba como um grande necessitado do medicamento espiritual, do amor de Deus, não é? Da cooperação generosa desses amigos espirituais, desses bons espíritos. E hoje, nós teremos os quatro últimos medicamentos que André Luiz refere para todos nós, oferece para todos nós, baseados no Evangelho de Jesus. Então, um deles é Vigie Benevolente. Então, a gente tem assim, orar e vigiar. Na verdade, é vigiar e orar, né? E começa assim, olhai, vigiai e orai. Esse é o dito bíblico. E aí, quando se fala na vigilância, Muitas vezes, nós podemos olhar a vigilância como algo negativo quando eu associo a desconfiar. Vigiar é o mesmo que desconfiar? E se for assim, é difícil. O próprio Jesus já nos alertava. Manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, a vigilância, a vigilância, ela tem a ver com o cuidado, com a prudência, com a observação. Muitas vezes, nós temos aquele comportamento atabalhoado. O nosso André Trigueiro fala muitas vezes até o comportamento de manada. Todo mundo faz, eu faço. Vai ter que ser desse jeito, porque sempre foi assim. E eu não analiso as minhas ações. Eu não vejo sentido na minha movimentação. E quando eu não vejo, quando eu não tenho hábito, né? Quando eu não cultivo essa observação da minha conduta, da minha movimentação, eu também, muitas vezes, não olho do lado de fora. E aí, eu não tenho a chamada vigilância. Quantas situações nós evitaríamos com um pouco mais de prudência? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo quinto, Bem-aventurados os aflitos, no item quatro, Causas atuadas e as aflições, vale a pena nós pararmos um pouquinho para meditarmos acerca desse texto. Ele fala assim. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir. Porquanto, umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando sua origem dos mares terrenos, Reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque foram resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colher o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem, e verifiquem se na maior parte das vezes não podem afirmar. Se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, se não a si mesmos? O homem é assim, em grande número de casos, o construtor dos próprios infortunos. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando, em verdade, a sua má estrela está na sua negligência. Os males dessa natureza certamente constituem um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto quanto para o seu aperfeiçoamento intelectual. Então, a gente está vendo nessa lição, esse convite à vigilância, que não precisa ser, gente, de uma forma agressiva, nem com a gente, nem com o próximo, porque às vezes a gente até se maltrata, né? Eu sou assim, eu tenho que mudar, eu tenho que ter cuidado com isso, mas é de uma forma agressiva que faz mal, não é assim. É um processo de educação, mas também é necessário que a gente vigie o nosso entorno, para ver quais são as situações que nos seduzem, quais são as palavras, os hábitos, nos comportamentos que eu acabo replicando, que eu acabo reproduzindo, sem pensar nas consequências. Então, é essa vigilância mais calma, benevolente. Eu não preciso excluir ninguém, mas eu tenho que ter os cuidados para que não haja um prejuízo maior, para que a economia moral seja preservada. E é essa benevolência, porque em muitas situações, um gesto de cuidado nosso vai servir para ajudar, para que o companheiro também não se precipite numa situação desagradável. Então, vigie benevolente. O outro medicamento evangélico, caminhe melhorando. É isso. E vamos fazer uma análise das nossas passadas. Como é que eu estou caminhando? Eu estou caminhando, observando o caminho? Eu estou no caminho que eu quero? Eu sei aonde esse caminho vai levar? Eu observo que, apesar das dificuldades do caminho, há um trabalho a ser feito? E eu estou colocando as mãos, mãos da obra nesse trabalho? Ou eu estou esperando que alguém faça por mim? Eu estou fazendo a minha parte? É essa caminhada? É essa melhoria? Que a lei de Deus espera. A lei de Deus não espera de nós o impossível. De jeito nenhum. Mas existe uma possibilidade de realização que eu posso abraçar. Que eu posso realizar. Então, é esse caminho melhorando. Continua o nosso André Luiz. Sirva hoje. Gente, o dia nos convida a servir. Ah, mas eu estou em isolamento, não aparece ninguém. Mas vamos observar se na nossa casa tem uma plantinha. Tem um animal. Ou, às vezes, até tem uma gaveta que está pedindo ajuda. É, gente. Colocar alguma coisa em ordem. É bom. Não tem algum cômodo que está pedindo, assim, vassoura, espanador, aspirador. Dá uma chegadinha aqui. Uma loucinha. Que está dizendo assim, me lava, me lava, para eu ficar bonitinha lá no local. E no nosso próprio corpo, não é? Não há um exame para fazer. Não há um remédio para tomar. Não há uma providência que eu posso tomar em relação a mim mesma, a minha própria vida. Não há um hábito bom para eu adquirir. Porque é isso, gente. Tem essa caridade que eu faço ao outro. Mas tem essa caridade que eu posso fazer para mim mesma. Eu estou observando para servir. Me servir do melhor também. Me oferecer o melhor. Porque, muitas vezes, eu acabo me envenenando com más notícias. Eu acabo me envenenando, cedendo espaço para a maledicência, para a ociosidade. Para comentários altamente tóxicos. Eu acabo fazendo isso. E eu faço um desserviço para o meu próprio projeto reencarnatório. Então, eu posso servir. E mesmo no isolamento, eu posso ligar para alguém. Eu posso selecionar uma mensagem e mandar para alguém que está precisando. Eu posso entrar em alguma campanha. Agora, mesmo que a gente tem os QR Codes, né? Em que a gente, com o celular, a gente olha ali e a gente pode fazer a nossa doação para diferentes causas. Existem até aqueles que vêm até os nossos lares para apanhar. Mesmo sem ter contato. A gente pode deixar numa bolsa, numa sacola e aquela instituição vem apanhar. A gente pode fazer depósito bancário. A gente pode, nesse projeto de arrumação, de organização de casa, né? Oferecer roupas, oferecer o que a gente puder é servir hoje. Vamos ver no dia de hoje o que eu posso fazer de bom. Eu estou lembrando de uma companheira, a Dona Maria Madalena, mãe de uma amiga de infância, querida, a Gilma. A gente chamava Dona Buíta, era o apelido dela. E a Dona Buíta, ela abraçava a interpretação do Evangelho de Jesus pela doutrina protestante. E ela contava um fato de uma determinada pastor, numa determinada igreja, que fez a campanha do bocadinho. O que era isso? Isso aí, gente, na década dos 60, tá? Mais ou menos, né? O que era isso? Você tinha, na sua casa, algumas latas. Naquele momento, era aquela lata de alumínio. Então, tinha lá na sua pê. Feijão, arroz, o que você quisesse. Feijão, arroz, fubá, açúcar, milho, o que você quisesse. E aí, toda vez que você fosse fazer o seu feijão, você botava um bocadinho na lata de feijão. Toda vez que ia fazer o seu arroz, um bocadinho de arroz. Toda vez que fizesse café, um bocadinho de café. Outra vez que fizesse açúcar, fazia isso, né? Naquele momento, hoje a gente sabe que pelos próprios protocolos do serviço social, a gente não entrega alimento aberto, né? Mas, naquele momento, havia isso, porque aí se comprava granel. Então, se entregava o alimento até nos saquinhos de papel, né? Para as pessoas. E aí, ela falava assim, olha. Ele falava que é impossível não fazer a caridade, porque é impossível você não comer. E aí, ele falava o seguinte, né? Que tem, às vezes, quando a situação de trabalho é difícil, não é nem um bocadinho, é uma colherinha. Mas a pessoa via o quanto aquela colherinha, no final de um mês, vazia o volume. E não fez falta a ela. E aí, a gente até tem algumas instituições, né? Que oferecem, para quem trabalha com quentinhas, as situações todas. A gente pode ajudar com aquele bocadinho, aquele bocadinho mesmo. Mas que vai ser útil àquela criatura e vai ser útil a nós. Porque a gente vai sentir, assim, a beleza, a alegria de estar colaborando na obra do Senhor. Mesmo que não seja uma obra religiosa, mas é do Senhor. Tive fome e me desse de comer. Tive sede e me desse de beber. Estive nu e me vestiste. Estive doente e preso e me visitaste. Hoje, quando eu vinha para cá, o programa é gravado, eu vi uma atitude muito interessante. Tem pessoas nas ruas, muitas pessoas, né? Pedindo. E tem uma senhora que fica sentada, vendendo uma bananadinha, uma bala, tudo isso. E daqui a pouco, passou um companheiro e deixou com ela uma garrafa de água gelada. O programa é gravado. Hoje está um dia quente, né? Aquela garrafa de água gelada. E o que eu observei, gente? Não foi uma garrafa comprada. Nada disso, não. Ele trouxe da casa dele aquela garrafa de água gelada e ofereceu para a companheira. A pessoa vai dizer, ai, quer dizer, que alívio, né? Ela ter aquela água naquele momento, já que ela estava vendendo, e ela só iria para casa quando encerrasse aquela mercadoria toda. A gente sabe que não é tão fácil assim. Então, olha que interessante. Olha que forma de ser útil. Ele tirou a água da sua casa, colocou num vazilame e entregou ali. Olha que coisa boa, né? Então, meus amigos, é para mostrar que todos nós poderemos ser úteis desta ou daquela forma, né? E esse serviço que se faz no dia a dia é a nossa identidade moral, é o desenvolvimento de potências da alma, como o amor, como a vontade, como a disciplina, como o equilíbrio. E vai atrair para todos nós simpatias espirituais que falarão para nós aqui ou além. São as testemunhas invisíveis, né? Que chegaram até nós. E ele encerra dizendo assim, espere o amanhã. E aí nós podemos fazer um exercício, todos nós. O que é que eu ando esperando para a minha vida, para a vida do meu próximo? Qual é a perspectiva que eu tenho de futuro? E essa perspectiva de futuro, ela vai estar relacionada, não é? Com a visão que eu tenho de Deus. Com a visão que eu tenho do sentido da vida. Como é que isso está na minha cabeça? Será que eu estou sendo conduzida pelas informações que me chegam através dos diferentes canais da mídia? Será que tem um amigo, ou um colega, ou alguém da minha vizinhança, ou do meu setor de trabalho, ou até da instituição que eu faço parte, que está, vamos dizer assim, entre aspas, fazendo a minha cabeça? Ou será que eu já estou aprendendo a meditar e a formar um pensamento com tudo aquilo que eu já vivi, com tudo aquilo que eu já li, com tudo aquilo que eu já aprendi? Não de respeitando a colaboração do outro, mas tendo uma visão crítica, uma visão analítica de tudo aquilo que me chega. Porque nós sabemos, em todo momento, mas no momento que nós vivemos assim, está bem mais visível, é muita gente dando muito palpite sobre muita coisa que não sabe, muita gente. Muitos comportamentos estruxulos. E aí, muitas vezes, eu abraço aquela ideia, aquele comportamento como uma grande verdade, e acabo tendo uma visão do amanhã altamente pessimista e, outras vezes, até irresponsável em relação ao futuro. Porque é assim, gente, nós vivemos consequências. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E aí, muitas vezes, eu recebo a semente do outro, do jeito que veio, a muda do outro, sem analisar qual é o tipo de planta, e eu cultivo no solo do meu coração. E vou esperar amanhã. Vou esperar amanhã o quê? Eu não sei nem o que eu estou esperando. Vamos perceber que o cristão, o espírita, ele tem fundamentos para o amanhã. Essa ideia de Deus como é trazida. A ideia da imortalidade da alma. A comunicação através da mediunidade. A ideia da reencarnação generosa, ampla, para nós nos entendermos e para nós até planejarmos. Será que eu já estou tentando, já estou planejando a minha próxima encarnação? Será que eu já estou planejando a minha chegada ao plano espiritual? Como será? Quem eu vou encontrar? Como eu vou me sentir? Como eu gostaria de me sentir? Tudo isso são perspectivas de quem sabe que a vida não está encerrada no corpito de carne. Nós temos a ideia da imortalidade trabalhada em nós. A ideia da reencarnação trabalhada em nós. A ideia da mediunidade que é neutra. Então eu sei que essa ideia do amanhã, esse amanhã é negativo, irresponsável, é de uma forma desorganizada. Pode estar sendo incutida em mim, em alguém, por espíritos que são aversos ao progresso, por espíritos inimigos de Jesus. E quando eu acolo essa ideia sem uma análise, eu acabo engrossando esta fileira de negatividade que existe no planeta. Ah, mas então eu vou viver como passarinho contente a todo momento fazendo isso? Não, gente. Mas com certeza, a esperança do cristão é o bem. O porvir do cristão é o bem. O amanhã do cristão é o bem. Então, e o bem é bom. Bom não no sentido da materialidade, mas bom no sentido da legitimidade da lei de Deus. Então, meus amigos, que a gente consiga esperar o amanhã. E isso vai dar uma paciência. Se hoje não está muito bom, se hoje está complicado, está difícil, está pesado, amanhã é um outro dia. E como a lei é de progresso, como a lei é de luz, como a lei é de amparo, com toda certeza, amigos queridos, o amanhã será melhor. Desde que a gente pare para observar os aspectos, porque às vezes não é maior, não será melhor, no aspecto que eu quero, dentro da minha expectativa. Mas com certeza, como filho de Deus, embalados no amor de Deus, acolhidos no amor de Deus, será o melhor que eu preciso. Então, que o amanhã seja um tempo de confiança para cada um de nós. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz.